Olá, boa noite. Bem, aqui estamos para trazer uma notícia para você. Nosso estudo sobre o Apocalipse vai ficar para voltarmos no dia 4 de janeiro, se Deus quiser. Por quê? Porque agora é um tempo de festa, é um tempo de estar com a família, é um tempo de estarem reunidos e muitos não vão poder assistir o estudo de uma hora, um estudo de 40 minutos nesse período. Então, nós estaremos passando para vocês neste horário, às 20 horas, nesse período do Natal e do Ano Novo, uma reflexão do nosso livro dia a dia. Então, você não vai perder, às 20 horas, o nosso encontro com o dia a dia e uma reflexão para o seu coração. E lembre-se, o nosso estudo do Apocalipse volta no dia 4 de janeiro, mas quero te ver todos os dias. Deus te abençoe. Olá, nossa reflexão tem como título Ser Salvo, baseada no texto de Lucas capítulo 10, 17 a 20. Em Lucas 10, 20, nós lemos, Um poema, ser salvo é ter Jesus, a ele pertencer e livre ser. Foi escrito nos céus, o nosso nome, o nome seu, no livro de Deus. E daí, a doce alegria, a doce harmonia do canto celestial, pois mais um mortal adentra nos céus e se torna em Cristo um filho de Deus. O velho fazendeiro ouviu a mensagem do Evangelho e creu em Jesus. Começou a frequentar os cultos na pequena igreja da vila. Mas, todos os domingos, quando o pastor fazia o apelo para que aceitasse a Cristo como salvador, os que ainda não o tinham feito, aquele homem se manifestava indo à frente. Então, o pastor foi visitá-lo. Numa conversa amiga, mostrou-lhe que receber a Jesus como salvador era um ato único, e ele já o havia feito. Mas, o velho confessou ao pastor que tinha dúvidas terríveis sobre isto. O inimigo lhe soprava aos ouvidos que ele ainda não fora salvo. Então, o pastor pediu-lhe que pegasse uma estaca e uma marreta e viessem à frente da casa. Escolheram um bom lugar e o homem bateu a marreta, fincando a estaca ao chão. Ao confirmar sua decisão de seguir a Cristo, escreveram ali na estaca aquela data. Então, o pastor lhe disse, quando o inimigo lhe disser que você ainda não foi salvo, mostre-lhe esta estaca. Ela é testemunha da sua decisão. O seu nome já foi registrado no livro da vida, nos céus. E nunca mais o fazendeiro teve dúvidas quanto à sua salvação. Às vezes, precisamos fincar algumas estacas em nossa caminhada. Estacas de comprometimento com o Salvador e de fé nas suas promessas. Vamos orar? Pai, dá-nos fé inabalável na nossa caminhada, que possamos olhar somente para Ti e prosseguir, vencendo as tentações e insinuações do inimigo. Amém. Esta reflexão e tantas outras fazem parte do nosso livro Dia a Dia. E você o encontra no Amazon. Adquiram. 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 Adquiram.